Calil, queria te fazer a primeira pergunta e logo de Libertadores, que é nosso tema principal. Uma pergunta mais geral, eu queria que você falasse sobre o que foi decisivo, o que foi mais decisivo para aquela conquista. Foi a montagem do elenco? Foi o treinador? Foi um jogador X ou Y? Foi o presidente? Foi a torcida? Como você analisa isso? O que você escolheria como o ponto fundamental? Eu sei que é difícil de escolher um só, mas qual seria aquele que, se não fosse isso aqui, a gente não era campeão de jeito nenhum? João, futebol, você tem que acreditar no que funciona, porque senão você vai se dar mal. O que funciona no futebol é a engrenagem de futebol. Então, o futebol funciona com todo mundo. Não há como ter um presidente campeão e o massagista não fazer o papel de campeão. Entendeu? Ah, isso é prateleira, isso é praxe acadêmica, todo mundo fala, mas não é não, é verdade. É verdade. Se um tiver avacalhando ali, se um dessa engrenagem não funcionar, porque a conquista não é da Libertadores só, não, a conquista importante, ela vem de uma... Se você tirar quem está atrapalhando, tudo bem, mas quem está participando tem que estar ajudando, em qualquer campeonato importante. Muita gente atrapalhou, Carlos? Não, 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 muito pelo contrário. Esse negócio de ter o presidente, e ter o Ronaldinho, e o Vitor pegar. Porra, nós tivemos o Pierre, nós tivemos o Donizete, nós tivemos o Marcos Rocha, nós tivemos o Leonardo, o Révia, nós tivemos o Bernardo, nós tivemos o Tardelli. Quer dizer, porra, ali é... Agora, nós tivemos o Ligeirinho, nós tivemos o Seu Du, nós tivemos a cozinheira, nós tivemos o garçom que atendia a gente, e a gente vivia aquele dia a dia. Por isso que, no meu tempo, todo mundo ganhava bicho. A gente distribuía bicho para todos, não era um bicho claro, igual, mas a cozinheira ia lá e acendia, tinha uma santinha lá na cozinha que ela acendia quando saía o ônibus, entendeu? Então, quer dizer, a equipe, a diretoria trabalhando, na hora que eu não podia, falou, gente, eu quero gente de gravata 24 horas no CT. Tinha lá o Lázaro, tinha o Rodolfo, tinha o Castelar, tinha o João Avelar, tinha o Daniel. Então, eu falava assim, aqui, tem que ter gente no CT. Ah, mas que bobagem. Não é bobagem. Não é bobagem, gente. Tem que ter um cara para o jogador olhar, vocês estão cuidando da gente. Estão olhando a gente. Estão tomando conta da gente. Estão preocupados com a gente. Entendeu? Então, a gente fazia isso. Falava assim, ó, o João Avelar, o Rodolfo, o Lázaro, o Daniel, vai para o CT. Fazer o quê? Nada. Vai lá para os caras te ver. Vai lá fazer nada. Era o que eu fazia no CT, nada. Eu sentava lá e cruzava o braço. O que eu vou fazer no CT? Fazer porra nenhuma. Eu ficava lá olhando o treino. O presidente está aqui. Ele está aqui olhando, ele está aqui cuidando. Então, é coisa, é vestiário, como é que faz, como é que se comporta. Enfim, eu acho que ninguém é campeão. Ninguém vai tirar título de ninguém. O presidente é o presidente campeão. O massagista é o massagista campeão. O jogador é o jogador campeão. O diretor é o diretor campeão. O porteiro é o porteiro campeão. O cozinheiro é a cozinheira campeão. Então, não tem o campeão. E a torcida é a torcida campeão. Né? Então, o Atlético é uma instituição. Todo mundo é campeão. O Atlético foi campeão da Copa do Brasil. Foi campeão brasileiro. Eu sou campeão, porra. Né? Porque se não for assim, vão jogar tênis. Né? Que não tem torcida, fica todo mundo assistindo. E o cara é o campeão, ele levanta a taça e é dele. Né? Todo mundo é campeão. Aquele berreiro dentro da Independência, aquele berreiro na final do Mineral. Aquilo ainda não ganhou o jogo. Aquilo ali, o São Paulo foi lá para ganhar e tomou de quatro à toa. Uai, que é isso, gente. Quem conhece bola sabe de quem que eu estou falando. Porque ele virou um caldeirão, um inferno. Eu lembro do primeiro jogo, em 2012, que o Corinthians estreou contra o Atlético. O gol do Danilinho, que ele pulou de cabeça e encobriu o goleiro. E no dia seguinte, ele tem um programa na Rede Globo. Na... Que ele é Bem Amigos. Sim. E o Tite era o treinador do Corinthians. Porque ele estava sendo entrevistado. Tinha pedido para o Atlético de 1 a 0 em 2012. Em 2012. Na estreia. Aí perguntaram para ele. Falei, pai, e o jogo? Falei, deixa eu te falar. Ele falou, tá? Eu ouvi. Ninguém me contou, não. Falei, deixa eu te falar. Não tem jeito da instrução. Ele falou, não, senhor. Nos colocaram no inferno. Nos colocaram no inferno. O presidente de São Paulo, meu amigo falecido de Vernal Juvence, de bons tempos. Falei, colocaram a gente no alçapão. Nós queremos jogar no Mineirão. Falei, Mineirão, não tem Mineirão para vocês não. Vamos jogar lá no alçapão. Então, é isso. Só foi para o Mineirão que eu não tinha jeito, né? Não, mas eu tentei, né? Eu fui lá na Comebol. Tentar para a final no Independiente. Sim. Eu não consegui. Mas... Enfim. Essa é a receita para ser campeão. Não é só a da Libertadores, não. Para ser campeão, precisa de uma receita dessa. Tá? E aí P潮? اجis. Eu não sei. O futuro já tem isso.